O canal Aqui Tem História apresenta Aimorés, um povo diferente. Os Aimorés, Aimbirés, Aimborés ou Botocudos eram uma etnia indígena brasileira que habitava o sul da Bahia, o norte do Espírito Santo e Minas Gerais nos séculos XVI e XVII. Ao contrário da maioria dos povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro no século XVI, não falavam a língua tupi. Eram em número de 30 mil. Nômades se abrigavam em cabanas temporárias cobertas com folhas de palmeiras. Sobreviviam principalmente da pesca, caça, coleta e pequena agricultura de subsistência. A família era poligâmica, o casamento resultava da vontade dos conjuges e de seus pais, independente de cerimônia, acabava-se facilmente, as mulheres e os filhos trabalhavam arduamente e obedeciam ao marido e ao pai. Além da coleta e da pesca, competia a mulher a construção da choça e o transporte de volumes, inclusive os filhos pequenos, carregados às costas ou pelas mãos. Quanto à religião, não há muitos registros sobre os seus sistemas de crenças. Havia entre eles um exorcismo para afastar dos mortos os demônios, pequenos e grandes, com fogueiras acesas perto do túmulo, geralmente por parentes. A lua era venerada como iam. No século XVI eram famosos como essalteadores de roças dos colonos. O escritor português Pero de Magalhães de Gandavo assim os descreveu em seu livro, Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz. De 1576 chamam-se aimorés, a língua deles é diferente dos outros índios, ninguém os entende. São eles tão altos e tão largos de corpo que quase parecem gigantes. São muito altos, não parecem com outros índios da terra. Aimoré é um termo tupi que designa uma espécie de macaco. Porém o padre José de Anchieta afirmou que o termo surgiu de Guaimoré indivíduo de nação diferente, aquele que é povo diferente. Assim como outras tribos tapuias, os aimorés haviam sido expulsos do litoral pelos tupis. Grandes corredores e guerreiros temíveis não deixava-se escravizar-se pelos colonos, foram os responsáveis pelo fracasso das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Sempre foram vizinhos temidos. Antes do descobrimento do Brasil, haviam desalojado os tupiniquins de suas terras ao sul da Bahia. Foram responsáveis por uma vergonhosa derrota da esquadra portuguesa na famosa Batalha do Cricaré, hoje cidade de São Mateus situada no estado do Espírito Santo. Disse que no século XIX na província do Espírito Santo o conde de Linhares, cuja fazenda no Rio Doce era muito atacada pelos aimorés, em célebre proclamação incitou a guerra contra eles, sem resultados. Apenas com a ocupação maciça no século XIX os colonos conheceram a vitória sobre os aimorés. As propostas de paz posteriormente feitas se traduziram em tolerância de penetração no seu território. Mesmo vítimas de constantes massacres e inúmeras guerras justas pelo governo colonial, sobreviveram até hoje, sob a forma da etnia contemporânea dos krenaques. Estes são os últimos guardiões da cultura aimorés. O canal aqui tem história e agradece sua audiência. Solicita seu joinha e inscreva-se no canal. Ative os sininhos das notificações. Compartilhe os nossos conteúdos e até breve.